Paraná, 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 Paraná Entre os bairros do Juvevê e Jardim Social, em Curitiba, uma rua que representa muito para a música do Paraná. O dono dela é Augusto Stresser. Nascido em 1871, atuou em várias áreas. O curitibano, músico, poeta, pintor, desenhista, ilustrador, fotógrafo, jornalista, era quase uma criatura multimídia em si mesmo. E funcionário público, que é o que lhe garantia o sustento. Stresser era funcionário do Ministério da Fazenda. Aprovado em um concurso, aos 19 anos, não deixou que a atividade atrapalhasse a paixão pela música. Foi autor do hino do cinquentenário paranaense e um dos primeiros alunos da Escola de Belas Artes da capital. Mas foi mais além. Da dedicação e do espírito inovador do artista, nasceu a primeira ópera escrita no Paraná. Sonho que começou a virar realidade em 1912, quando Curitiba recebeu a companhia de operetas alemães Papke, do maestro alemão Léo Kessler. O grupo alemão de opereta, que veio tocar em Curitiba em 1910 ou 11, preciso agora a data, e não resistiu ao frio da época aqui. Provavelmente as casas não tinham aquecimento, os hotéis, alguma coisa assim. E então a trupe se desfez aqui, mas ficou o maestro da opereta alemã, interessado em conhecer os músicos que tinham aqui, e conheceu Augusto Stresser. E o incentivo, soube da ópera dele e o incentivou a terminar, e ajudou inclusive a musicar algumas das peças da ópera. Ficou e se interessou quando soube que Augusto Stresser tinha o projeto de uma ópera. Selada a parceria, convidaram o poeta e jornalista Jaime Balão para ajudar no trabalho. Meses depois, estava pronta a trágica história ambientada na Revolução Federalista. Houve, naturalmente, diversos percalços amorosos do casal lá, e o tema seria esse romance com essa moça chamada Sidéria. E foram trazidos do Rio de Janeiro diversos artistas, cantoras, a figura principal, chamava-se Marieta Severo. E diversos outros artistas que vieram do Rio de Janeiro para compor, para montar e apresentar essa ópera. Foi levada no Teatro Guaíra, que ainda escrevia teatro com H e Guaíra com Y. Ficou 11 dias em cartazes, em 1912. Ficou 11 dias em cartazes e mereceu mais destaque ainda na imprensa do Rio de Janeiro do que no próprio Paraná. Essa falta de reconhecimento foi a grande decepção para a vida de Augusto Stresser. Foi reconhecido como até hoje persiste esse tipo de situação. Em 1912, nós estamos em 2008. Quantos anos faz isso? 90 anos? 96 anos? É, né? E não mudou muito. Mas eu acredito que nós estamos melhorando. Augusto Stresser pode não ter o reconhecimento do público, mas para o meio artístico é um vitorioso. A coragem dele, Augusto Stresser, é a coragem de compor, inclusive o nome da ópera é Sidéria. E é uma história de sangue, de coisa, de amor, de volúpia, de amor não correspondido. De ser pianista, de ser contrabaixista, tocava flauta e flautim. Era um músico de vários instrumentos. E naquela época, Curitiba, era um pouco raro, né? Então, além da composição dele de ópera, de mazurca, de prelúdios e ainda do hino cinquentenário do Paraná que ele fez, é alguém que merece um pouco mais de destaque e deveria ter a sua obra um pouco mais conhecida. Pai do jornalista Derbal Stresser, um pioneiro da televisão paranaense e bisavô da atriz Guta Stresser, Augusto morreu aos 47 anos, em 18 de novembro de 1918. Mas seu legado permanece vivo, um exemplo para a família. Quem garante é o neto, o Sr. Rubens. O grande mérito dele é essa inovação, que numa cidade com recursos precários e coisas, ele conseguiu montar uma ópera que eu não sou muito versado no assunto, mas eu desconheço que tenha sido montada alguma outra ópera, assim, ou evento dessa natureza. Raimundo é músico. Ao lado dos amigos, toca, propaga arte. Para ele, Augusto Stresser deixou os seguidores, sim. A prova está aqui. Eu e o resto dos compositores que se encontram no Paraná, somos todos desconhecidos. Então nós somos os seguidores, mas não desistimos da luta. Ele não desistiu porque depois de 90 anos estamos falando nele. O importante é plantar a árvore. Quem vai deitar na sombra não importa. O que vai deitar na sombra não importa.